Diz assim Jeremias 30, a iniciar no verso 18 até o verso 22. Assim diz o Senhor, Acabarei o exílio das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre as suas ruínas e o palácio permanecerá no seu devido lugar. Dele cheirá o louvor e a voz de júbilo, multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apocados. Seus filhos serão como na antiguidade e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, punirei a todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, o seu governador sairá do meio deles. Eu o farei aproximar e ele se achegará a mim. Pois quem é aquele que se empinhará em se achegar a mim? Diz o Senhor. Sermi-eis por povo e eu vos serei por Deus. E quando eu estava a ler este texto, como eu disse aos irmãos, que leio várias vezes durante a semana, estava a ler e uma vez mais ao ler hoje, Deus salientou o verso 22. Sermi-eis por povo e eu vos serei por Deus. Sermi-eis por povo e eu servosei por Deus. É muito importante nós percebermos que nós somos o povo de Deus e que Deus é o nosso Deus. Quando nós percebemos que Deus é o nosso Deus, então nós sabemos que nós estamos seguros. Deus forte, Deus grande, Deus poderoso, Deus eterno. Nós poderíamos agora estar aqui a descrever tantas coisas fantásticas a respeito de Deus e verdadeiramente este é o Deus que está em nós. E é isto que verdadeiramente faz a grande diferença. Nos dias de hoje, meus irmãos, o sucesso mede-se por aquilo que as pessoas fazem, pelos cursos que as pessoas tiram, mede-se pelas posses que as pessoas têm, se as pessoas têm isto, têm aquilo, têm aquilo outro. Mas na nossa vida, na vida do cristão, o grande sucesso, ouça bem, o grande sucesso não se trata daquilo que nós possuímos, mas de quem nós temos. Nós podemos possuir muitas coisas boas, mas o grande sucesso na nossa vida está naquilo, ou está em quem nós temos em nós. E nós temos em nós o Deus forte, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus eterno. E olha, acima de tudo, acima de todas as características que Ele possa ter, nós temos em nós o Deus que nos ama. E isto é fantástico. Aqui está a grande diferença. É o Deus que nos ama. Ele ama-nos. Deus ama-nos. E porque Ele nos ama, Ele está conosco todos os dias. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele está ao nosso lado para nos ajudar, para nos encorajar, para nos animar, para nos fortalecer, para ser a nossa proteção, para ser a nossa segurança, para ser o nosso ânimo. Ele está ao nosso lado para limpar dos nossos olhos as lágrimas, para tirar de nós as dores. Ele está ali sempre presente. Ele é um Deus presente. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E é muito importante nós vermos que é verdadeiramente a presença de Deus em nós que faz todo o sucesso. E cria todo o sucesso. Já falei isto com os irmãos mais que uma vez, vou repetir-me, mas é só para nós relembrarmos isso, que José era um homem que quando nós falamos dele, sempre nós relembramos o seu sucesso. Mas, na realidade, José, em toda a história da sua vida, nós vemos-o naquela ocasião em que ele estava lá no mercado de escravos. Ele tinha perdido o nome, ele tinha perdido a família, ele tinha perdido os amigos, ele tinha perdido tudo, ele tinha perdido a riqueza, ele tinha perdido rigorosamente tudo. Ali estava ele apenas com uma tanga no mercado de escravos, como se fosse um animal, ali estava ele para ser vendido. Até que alguém chegou, olhou para ele, eu não sei se naquela altura se fazia assim, mas talvez ele abriu a boca para ver os dentes, se ele tinha dentes estragados, e alguém comprou José. Mas a Bíblia nos diz que naquela situação, José era próspero. Extraordinário. No mercado de escravos, sem nome, sem família, ninguém queria saber do seu passado, portanto, ele já não tinha passado, ele estava ali numa situação tão indigna, mas a Bíblia diz que ele era próspero, porque Deus era com ele. O fato de José ter Deus com ele, tornou José um homem próspero. Deus era o Deus de José, e José era o povo de Deus. na nossa vida, qualquer que seja a situação que nós estamos a atravessar, por mais complicada que essa situação seja, nós precisamos ter a certeza de que Deus está connosco. E de que nós somos prósperos nessa situação, porque nós somos povo de Deus, e Deus é o nosso Deus. Nós podemos relembrar a situação de Jesus, quando ele estava na cruz, praticamente na mesma situação de José, onde tinham tirado a sua roupa, onde ele estava também só de tanga, onde tinha perdido a honra, onde tinha perdido a glória, onde tinha perdido tudo, onde tinha perdido o respeito, onde tinha perdido a dignidade, perder a roupa, e ali estava ele, onde tinham feito troça dele, onde tinham colocado uma chapa, aqui está o rei dos judeus, mas para gozarem, para troçarem, em vez de uma coroa, colocar uma coroa de espinhos, ali estava ele sem glória, mas ele não perdeu a dignidade. Ele sabia quem era. e naquele momento de tanta indignidade, vamos dizer assim, naquele momento, Jesus que tinha perdido tudo, sabia quem era, e podia dizer, pai, tu és o meu Deus, porque ele podia dizer, meu Deus, meu Deus, tu és o meu Deus, eu sou o teu povo, mas mais ainda, eu sou o teu filho. finalmente ele podia dizer, pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Numa situação, tão aflitiva, numa situação, tão indigna, numa situação, tão desonrosa, olha, na realidade, uma situação, de maldição. Jesus podia dizer, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E porque ele fez essa declaração, Jesus foi próspero. Aleluia! Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E é muito importante, nós percebermos, que qualquer que seja a situação na nossa vida, Deus está verdadeiramente do nosso lado. Quando Deus faz a declaração de que ele é o nosso Deus, ele está a fazer essa declaração, de que qualquer que seja, de facto, o momento que nós estamos a atravessar, ele está conosco. Nós podemos ver isso, nas várias épocas da história, antes da lei, durante a lei, e depois da lei. Antes da lei, depois daquilo que aconteceu com José, os irmãos José vieram ter com José, eles não sabiam que era José, mas agora José manifesta, de tal forma, a graça de Deus, manifesta, de tal forma, a compaixão de Deus. Ele manifesta o amor de Deus, que quando os irmãos vieram, José disse-lhes, eu vou transportar-vos para a terra de Gózen, eu já expliquei aqui mais que uma vez, que a terra de Gózen, o nome Gózen, significa aproximação, eu vou transportar-vos para a terra de Gózen, ou seja, o lugar da aproximação, e ali vos sustentarei. e diga lá comigo, porque ainda haverá cinco anos. Os irmãos lembram-se do que é que significa o número cinco na Bíblia? Graça, diga lá comigo, graça. Ainda haverá cinco anos de fome, e durante os cinco anos de fome, eu vos sustentarei, para que vocês não empobreçam, nem vós, nem os vossos filhos, nem nada do que vocês têm, nem o vosso gado, absolutamente nada. No tempo de fome, eu vos sustentarei. No tempo da aflição, eu vos sustentarei, para que vocês não empobreçam. Antes da lei ser dada, José levou o povo de Deus a um lugar de aproximação, a um lugar de intimidade, a um lugar de relacionamento. E nós precisamos de estar neste lugar de intimidade e neste lugar de relacionamento. Nesta tarde, nós necessitamos de reconhecer que o nosso Deus, e nós como povo de Deus, necessitamos de ter este relacionamento e esta intimidade. Nós somos chamados, no dia de hoje, à intimidade. No dia da aflição, no dia da crise, no dia da angústia, em vez de nós andarmos a correr para tudo quanto é sítio, vamos buscar a Deus, o nosso Deus. Os consultórios médicos estão cheios, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos conselheiros matrimoniais, estão cheios, isso bem, estão cheios, infelizmente, estão cheios de cristãos também. Estão cheios de filhos de Deus, estão cheios do povo de Deus. E Deus está à espera que o seu povo venha a ele e o busque, porque ele tem a resposta para o seu povo. E o seu povo, em vez de ouvir aquilo que Deus tem para dizer, para obedecer à instrução de Deus, está a obedecer à instrução de quem tem os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Eu não estou contra, escute bem, eu não estou contra, não estou a falar nada contra as pessoas que estudam, as consultórios, não estou a falar nada contra isso. O que eu estou a dizer é que é a altura de nós, como povo de Deus, buscarmos a Deus, porque ele é que é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E ele está a chamar-nos à intimidade com ele para nós ouvirmos dele e para ouvirmos dele vamos seguir a instrução dele e a instrução de Deus para a nossa vida garantidamente leva-nos ao sucesso. Quando o povo de Deus estava lá na terra de Gózen e Deus ouviu o clamor do seu povo que estava lá no Egito e Faraó não queria libertar o povo de Israel. Deus disse agora ao enviar as pragas eu vou proteger o meu povo escute bem para que Faraó veja a diferença entre o meu povo e o povo dele. Então há diferença entre o povo de Deus e o povo de Faraó. Há diferença entre o povo de Deus e o mundo. Há diferença Nos dias de hoje tem que se ver essa diferença Nós estamos aqui para marcar a diferença Nós não estamos aqui para ser iguais aos outros Nós estamos aqui para marcar a diferença Ele é o nosso Deus nós somos o seu povo O Deus que governa o mundo é o Deus Mamon escute com ouvidos de ouvir o Deus que governa o mundo é o Deus Mamon e o Deus Mamon é um Deus que não presta é um Deus que cria crise é um Deus que cria desemprego é um Deus que cria corrupção olhem para o mundo não vou estar aqui a falar o que o Deus Mamon cria porque esse Deus não presta não tem direito de antena aqui neste lugar mas o nosso Deus é um Deus é um Deus que cria promoção é um Deus que cria favor é um Deus que cria bênção é um Deus que cria exaltação é um Deus que cria prosperidade é um Deus que cria abundância é um Deus que nos introduz numa terra de abundância onde comemos pão sem escassez onde podemos comer com fartura todos os dias da nossa vida é um Deus de grande provisão e a sua provisão é tirar-nos da escassez e ainda depois de nós comermos ainda sobra este é o Deus que nós temos então é este Deus que nós servimos este é o nosso Deus que no deserto escute com ouvidos de ouvir que no deserto durante 40 anos de uma forma diária e constante sustentou o seu povo mais de 3 milhões de pessoas com alimento esse Deus é o nosso Deus tem capacidade para continuar a sustentar-nos a nós no dia que se chama hoje ele é o mesmo ontem ele é o mesmo hoje ele é o mesmo eternamente diga lá é mesmo para mim que Deus está a falar hoje no dia que se chama hoje é para mim que Deus está a falar aleluia aleluia eu vou mostrar ao faraó que há diferença entre o meu povo e o povo dele nos dias de hoje nós ouvimos pestes nós ouvimos coisas novas nomes novos doenças novas coisas que surgem há vírus novos irmãos há mosquitos novos que a gente nunca ouviu falar antes e esses mosquitos hoje e vêm lá do Brasil não sei porquê estou a brincar os brasileiros estão sempre a levar aqui eu não sei de onde vêm vêm dos infernos sabe vêm dos infernos mas o nosso Deus eu vou mostrar a diferença entre o meu povo e o mundo o povo de Deus não é atacado por esses vírus o povo de Deus tem a proteção de Deus porque porque eu sou o vosso Deus vós sereis o meu povo é o povo de intimidade é o povo de relacionamento é o povo que tem não só o sustento mas tem a proteção é muito importante nós vermos que quando Deus liberta Deus mostra o caminho Deus revela o caminho Deus dá instrução para o caminho e qualquer obstáculo que surja no caminho Deus também tem a maneira de remover o obstáculo quando Deus tira o seu povo do Egito e eles chegam perante o Mar Vermelho ali está um grande obstáculo uma situação aparentemente impossível de ser resolvida mas Deus abriu um espaço para que o seu povo passasse e agora nós vemos ali o povo de Deus numa situação de grande aflição clama a Deus diga comigo e Deus soprou porque quando Moisés bateu as águas se abriram fica a saber isto quando Deus traz direção à nossa vida nós temos um adversário que vai levantar obstáculos e ele colocará esses obstáculos diante de nós para parecer que é impossível nós alcançarmos o objetivo alcançarmos o alvo que está diante de nós mas quando nós estamos diante desse obstáculo o mesmo Deus que nos deu a instrução a nós assim como a eles no passado ele ainda continua cheio de força cheio de poder cheio de autoridade e o Senhor Santo e Espírito que está em nós ainda tem capacidade para para superar e remover todo e qualquer obstáculo situações aflitivas situações de doença é tão interessante nós sabermos que o povo de Israel sai do Egito e vai até a terra prometida mais de 3 milhões de pessoas meus irmãos e a Bíblia diz que no meio deles não havia um só enfermo alô um só enfermo e em determinada ocasião por causa da sua rebeldia e por causa da sua murmuração ouça bem ouça bem ouça bem com ouvidos de ouvir por causa da sua rebeldia e por causa da sua murmuração eles foram mordidos por serpentes onde é que estavam aquelas serpentes antes? sempre estiveram lá no deserto só que quando eles tinham a consciência de que Deus era o seu Deus e eles eram o povo de Deus as serpentes não os alcançavam mas quando eles tinham a consciência de que eles eram melhores do que Deus e criaram rebeldia contra Deus as serpentes alcançaram a vida deles elas já existiam elas estavam lá Deus não fabricou serpentes para meter lá no meio do povo elas existiam já estavam no deserto os problemas já estavam lá mas quando eles caminhavam a proteção de Deus estava ao seu lado os problemas existem nos dias de hoje os problemas estão aqui neste mundo mas quando nós temos consciência de que Deus é o nosso Deus e nós somos o povo de Deus nós andamos nós caminhamos nós tocamos as trombetas nós louvamos a Deus nós exaltamos a Deus e nós caminhamos de vitória em vitória e de glória em glória porque Deus está do nosso lado mas quando nós começamos a pensar que na nossa força nós conseguimos chegar lá as serpentes mordem e quando elas mordem então nós precisamos de voltar a olhar não mais para a serpente de bronze mas agora nós precisamos voltar a olhar para o calvário porque é aí que nós encontramos a restauração de todas as coisas é muito importante nós percebermos que o nosso Deus ele é um Deus de respostas e de atividade sobrenatural se estamos doentes nós necessitamos da ação sobrenatural na nossa vida e o nosso Deus ele é capaz mais ainda ele é capaz ele quer e ele pode ele não fica à espera do dia de amanhã ele não fica à espera de fazer ele diz eu sou teu Deus e eu já fiz eu sou teu Deus e eu já fiz então nós não temos que ficar à espera do dia de amanhã para ficar curados nós precisamos é no dia que se chama de hoje abraçar a verdade de Deus na nossa vida os irmãos sabem que há muitas maneiras de nós nos chegarmos a Deus muitas maneiras nós podemos estar aqui e ouvir a palavra de Deus de maneiras diferentes nós podemos estar e ouvir a palavra de Deus ele fala bem eu espero que todos digam isso pelo menos ele fala bem mas o ele fala bem não muda a vida de ninguém e nós podemos isto é uau isto é para mim isto é para mim eu quero isto na minha vida isto começa a criar um formigueiro sabe e quando cria um formigueiro cria um formigueiro e o formigueiro cria mudança e quando cria mudança sabe é que o formigueiro cria determinação em nós e nós determinamos eu vou mudar eu vou fazer eu vou fazer alguma coisa eu vou mudar a minha atitude eu vou mudar o meu comportamento estou-me a lembrar agora eu tenho lá uma lâmpada no meu escritório para mudar há não sei quanto tempo mas quando eu carrego ela acende ainda lá está este é o comportamento dos cristãos na igreja é eu tenho que mudar mas como vem a igreja canto ainda louvo ainda ouvem a palavra é vamos até o dia que se apaga simões sabem nós precisamos mudar aqui dentro quando nós mudamos então ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo e quando nós tomamos a consciência de que ele é o nosso Deus então o nosso Deus é o Deus todo poderoso cujos olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte poderoso e capaz para com aqueles que o amam e o buscam de todo o coração e nós somos o seu povo cheios de autoridade cheios de domínio uau cheios de poder para realizar para marchar para conquistar e para tomar posse daquilo que Deus nos deu isso muda tudo o povo de Israel vamos dizer que é o protótipo para nós por isso é que eu amo as escrituras porque nós podemos dizer ah não o povo de Deus é o povo de Israel é a Bíblia diz mesmo este texto aqui está a falar para o povo de Israel vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus é o povo de Israel nós não vamos escamotear isso mas eu dou graças a Deus porque quando Deus manifesta o seu amor Deus não diz porque Deus amou Israel de tal maneira que Deus deu o seu unigénito para que Israel que nele crê não preça mas tenha a vida eterna Deus diz Deus amou o mundo o mundo eu sou mundo tu és mundo aqueles que nos veem são mundo Deus amou o mundo o mundo de tal maneira o mundo agora é povo o mundo agora é filho aleluia e quando ele nos deu o filho juntamente com o filho ele nos deu todas as coisas para que todo aquilo que nele crê não preça mas tenha a vida eterna aleluia então tudo aquilo que Deus fez com Israel Deus faz conosco o livramento a graça a unção a benção só que agora é numa dimensão superior é muito melhor é muito mais é inexplicável se nós podíamos dizer quando Deus falava para eles eu sou o Senhor vosso Deus eu não tenho os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir nem a minha mão encolhida para que não possa abençoar porventura eu o Senhor encolhi a mão porventura eu encolhi o meu braço para que eu não vos abençoe não agora isso é bem Deus agora não usa esse tipo de argumentos Deus agora chega até nós para dizer eu que sou bendito eu já vos abençoei com toda a benção espiritual no lugar celestial em Cristo Jesus aleluia agora Deus não precisa de usar a argumentação Deus declara que já fez porque agora o nosso Deus não vive lá no céu e o seu povo está na terra agora o nosso Deus vive em nós aleluia aleluia ele continua a dizer eu sou teu Deus e tu és o meu povo eu sou teu Deus e tu és o meu povo e onde nós estamos ele está eu estava nesta manhã a pensar na grande provisão de Deus na grande benção de Deus eu conheço mais ou menos a vida de alguns irmãos eu tenho um recado de Deus para estes irmãos agora e quando eu estava nesta manhã eu orei e Deus colocou isto no meu coração isto não é da minha cabeça não é só porque eu conheço é o recado de Deus para vós eu sei que há pessoas aqui nesta tarde e provavelmente pessoas que me vão ouvir que têm dívidas que de uma forma humana não conseguem pagar e Deus diz eu sou o teu Deus e tu és o meu povo Deus diz o ouro e a prata são meus e assim como eu livrei o meu povo de Israel como escravo que não tinha nada e numa noite eles saem do Egito cheios de ouro cheios de riqueza num dia eram escravos uma noite depois no dia seguinte estão ricos eu te abençorei esta é a palavra de Deus esta é a palavra de Deus sobrenaturalmente sem explicação humana como Deus supriu a necessidade daquela viúva que chegou a profeta a quem ia levar os filhos e o profeta deu instrução para ela encher as botilhas as botijas de azeite foi buscar azeite botijas e encheu e encheu e encheu até que não havia mais botijas e diz a Bíblia que ela vendeu o azeite e o resto dos seus dias hoje está com ouvidos de ouvir aquela mulher e os seus filhos não precisaram trabalhar mais de uma dívida ou está bem de uma dívida impagável que grande abono que grande reforma a restauração divina trouxe a vida daquela mulher e dos seus filhos provisão tal que nem ela nem os seus filhos tiveram que trabalhar mais depois de venderem o azeite diz que ela e os seus filhos viveram do resto já falei muitas vezes o homem que atirou o machado caiu no mar na água e o profeta lançou a madeira e esta madeira fala-nos da cruz e o machado flutuou nós já passámos pela cruz todos nós já passámos pela cruz fomos crucificados com Cristo morremos com Cristo fomos sepultados com Cristo ressuscitamos com Cristo estamos assentados com Cristo reinamos juntamente com Cristo então nós beneficiamos de tudo aquilo que Cristo ganhou para nós amém então nós temos a grande abundância a grande abundância e há um exemplo na Bíblia no Novo Testamento Jesus falou de um homem que tinha uma dívida superior a tudo aquilo que ele podia pagar só que este homem foi tolo depois de ser perdoado ele não foi perdoar o outro mas aqui nesta tarde não há tolos aqui nesta tarde há gente com o coração agradecido que depois de ser perdoado e depois de ser a sua dívida paga vai abrir o seu coração para honrar exaltar e glorificar o nome daquilo que é que era e que há de vir aleluia aleluia e se eu posso brincar depois de ter a dívida paga porque Deus não é só um Deus de pagar dívidas Deus é um Deus de suprimento quando forem ricos não se esqueçam que já éramos amigos antes sobrenatural sobrenatural de Deus na vossa vida sobrenatural de Deus na vossa vida Deus é um Deus que age no sobrenatural tudo em Deus é sobrenatural ouça bem tudo em Deus é sobrenatural ou seja quando Deus age o natural dele é sobrenatural para nós mas porque Deus vive em nós e ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo quando nós começamos a agir de acordo com a instrução de Deus nós passamos a agir no sobrenatural e o sobrenatural de Deus passa a ser também o nosso natural amém então começamos a caminhar em vitória em sucesso em plenitude em grandeza aleluia 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 e chega o momento em que nós olhamos para um lado nós olhamos para o outro olhamos para qualquer lugar para onde nós vamos e nós vemos sucesso nós vemos bênção nós vemos favor nós vemos grandeza e olha resumindo tudo nós vemos a graça de Deus na nossa vida nós vemos o favor de Deus na nossa vida nós vemos o amor de Deus na nossa vida amém e a atitude do nosso coração passa a ser uma atitude bem distinta em vez de andarmos cabisbaixo olhar para os pés nós começamos a andar de cara erguida levantada porque nós somos embaixadores da glória de Deus aqui neste mundo amém amém e amém 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 Obrigado.